No dia 15 de setembro do ano passado, foi celebrado um ato administrativo entre a Prefeitura Municipal e uma empresa que venceu a licitação para a revitalização de sete quadras em praças públicas do município de Teresópolis. Duas no interior do município e outras cinco na região urbana, na área urbana de Teresópolis. Quase dez meses depois do início das obras prometidas para ficarem prontas em 60 dias, é entregue a última obra de revitalização à quadra da Praça Jorge Roberto Lack, aqui no bairro de Pimenteiras. Nós vamos conversar com autoridades que vieram para a inauguração desse equipamento esportivo. Vinícius, mais um equipamento esportivo sendo entregue para a comunidade de Teresópolis, agora a quadra da Praça Jorge Roberto Lack. Importante para toda essa comunidade de um bairro que cresceu bastante na cidade. É isso, hoje a Pimenteiras está ganhando aqui uma quadra totalmente revitalizada, com pinturas oficiais. Olha que bacana, tabladinho de basquete, o vôlei, o futebol, enfim. Então, toda a comunidade aqui de Pimenteiras, da Barra, né, vão poder, do Panorama também, vão poder utilizar esse equipamento, que é o sétimo equipamento que foi totalmente revitalizado pela nossa gestão. Ainda temos Vieira, possivelmente Vieira há mais uns 20 dias, né. Tivemos realmente algumas dificuldades na execução desse contrato. Infelizmente, a empresa que foi contratada, ela teve dificuldades financeiras. E ali fizemos prontamente notificação, multas e infelizmente a rescisão do contrato. E aí prontamente assumimos essa obra com a Secretaria de Obras, de Serviço Público, de Fiscalização de Obras. E hoje aqui, comemorando com a comunidade, a entrega desse equipamento que foi muito esperado por toda Pimenteiras e região. E nós aproveitamos aqui a presença ilustre do professor Lizardo, sempre envolvido com o esporte de Teresópolis, com o incentivo ao esporte, né, Lizardo? Mais um equipamento esportivo vindo para a comunidade de Pimenteiras, uma comunidade que cresceu bastante. Bastante. Qual é a importância dessa entrega hoje aqui? Olha, é uma coisa assim que a gente tem que tirar o chapéu, né, para o prefeito. Porque a gente via todas as quadras da cidade, todas, né, acabadas. E é um trabalho bonito, porque você vê. A gente consegue, né, abraçar todas as crianças, os idosos, né, com o trabalho, né, de ginástica. E como você vê, a gente tem aqui, né, a academia da terceira idade, né, porque usa aparelho mais para a terceira idade. As crianças brincam e tudo, mas é um aparelho de terceira idade. Mas você vê aqui nas Pimenteiras que praticamente não tinha nada, né, não tem nada para as pessoas poderem fazer, para as pessoas poderem ganhar qualidade de vida, né. E essa quadra veio abraçar, né, todas essas pessoas. Então isso é coisa muito gostosa, muito boa. Você já tem alguma atividade programada para fazer aqui na quadra de Pimenteiras? Você que é praticamente especialista de atividades esportivas para a terceira idade, para as crianças, né, para os adultos. Tem alguma coisa já em mente, Elisar? Olha, eu espero que a secretária, né, a Gisele, já tenha alguma coisa em mente. E normalmente, quer dizer, no meu caso, né, eu gostaria até de trabalhar com a terceira idade, né, porque praticamente eu já dou aula em quase todos os lugares da cidade, né, para a terceira idade. Então hoje, né, praticamente eu tenho uma média de 400 a 450 alunos idosos. Então é muita gente. E essa esquadra vieram abraçar mais gente ainda, e que isso é que é bacana. Gisele Fernandes, secretária municipal de Esporte e Lazer, mais uma inauguração de equipamento esportivo para a comunidade de Pimenteiras, um bairro que cresceu bastante, a população aumentou, e aí provavelmente algumas atividades serão realizadas aqui nessa quadra inaugurada hoje e nas outras tantas que já foram inauguradas, né, Gisele? Sem dúvida, estamos aí inaugurando, né, a sexta quadra, né, a gente, né, durante um período aí viu algumas inaugurações de alguns bairros importantes, né, que o prefeito conseguiu chegar, e hoje, né, depois de um trabalho incansável do prefeito Vinícius, a gente conseguiu chegar em Pimenteiras e entregar esse equipamento que é tão importante para o entorno, né, você fala de Pimenteiras, mas a gente tem Barra, tem aqui a Rua Guandu, o Jardim Pimenteiras, Panorama, enfim, são diversas pessoas que vão ser atendidas aqui com essa entrega, inclusive com as atividades da Secretaria de Esporte, né, a gente hoje já tem no Meodom atividade para melhor idade com o professor Lizardo, né, a gente tem na Beira Linha, já vai iniciar lá o Fit Dance que está aí na moda, né, e aqui em Pimenteiras a gente quer trazer também atividades que ainda não estão incorporadas na Secretaria de Esporte e Lazer. A gente tem aqui um tablado de basquete, uma marcação de basquete, uma quadra ótima para basquete, então a gente quer inserir essa modalidade aqui que com certeza em breve vai estar atendendo a população aí. O bairro de Pimenteiras cresceu bastante com a construção de vários condomínios de residências populares aqui nessa região. Com isso, muitas pessoas vieram morar em Pimenteiras e a população do bairro cresceu bastante. E agora essa população pode contar com três espaços de convivência muito interessantes. Além da inauguração da quadra esportiva da Praça Jorge Roberto Lack, nós temos também a Academia da Terceira Idade, na praça que fica aqui ao lado, bem próximo à fonte de Pimenteiras, a Praça Arlindo da Silva Dantas. E ainda a praça com brinquedos infantis, atrás da Capela de São Sebastião, Praça Pedro Branco. Todos esses equipamentos servem e são muito úteis à população aqui do bairro de Pimenteiras. Agora então, com a entrega de mais esse equipamento esportivo, essa praça que ficou totalmente revitalizada, o que se aguarda é que a comunidade de Pimenteiras faça bom uso desse equipamento e preserve esse bem que será muito útil para a população daqui. Obrigado.